Devido à escassez de equipamentos de proteção individual em todo o país, a Prefeitura Municipal de Santa Maria publicou o decreto orientando a população a utilizar máscaras domésticas. A medida entrou em vigor nesta segunda, dia 13 de abril. A utilização de CPI é fundamental para as pessoas que necessitam sair do isolamento social de forma provisória, como por exemplo, quem vai ao trabalho, ao mercado ou à farmácia. Os profissionais que atendem diretamente ao público estão obrigados a utilizarem máscaras domésticas, segundo o decreto municipal. Essas máscaras podem ser compradas ou feitas em casa mesmo e devem cobrir boca e nariz, estarem ajustadas ao rosto e não deixar espaço nas laterais. A Secretaria Municipal de Saúde elaborou um documento com orientações de como a população deve confeccionar essas máscaras, os melhores tecidos para serem utilizados, entre outras informações. Você pode acessar essas e outras dicas e também o decreto municipal na íntegra através do www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, para a tela da cidadania.